Essa é uma edição muito especial porque é o retorno nosso depois de três anos. O setor funcionou muito bem durante a pandemia no abastecimento. Então a cadeia demonstrou a importância que ela tem para a saúde das pessoas com os alimentos. E o que a gente vê é que este evento aqui é o retorno de maneira presencial de todas as ações, de todo o network que existe entre supermercadista e fornecedor. Então nós estamos muito ansiosos de que as coisas saiam muito bem e que a gente gere algo em torno de 10 bilhões em negócios durante os quatro dias. Olha, a gente que vem à feira da APAS nesse momento, né? Sai daqui cheio de energia com expectativa e esperança de um futuro melhor. Isso aqui é o Brasil que a gente quer, o Brasil pujante, que gera emprego, que gera renda. E a APAS é um exemplo disso, né? Um setor que vem crescendo, vem se profissionalizando a cada ano. Foi fundamental num período mais difícil das nossas vidas que foi a pandemia e aprendeu também muito com isso. Então vim aqui na feira, olhar a quantidade de empresas que estão expondo aqui e a expectativa de um futuro melhor nos enche de alegria, de energia e com convicção. Nós temos que trabalhar muito para que isso seja um reflexo não só aqui no nosso estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Muito feliz de ver tanta movimentação, tanta gente, foi de dois anos. Parabéns ao presidente Ronaldo e toda a equipe da APAS. Maravilhoso, gera emprego, faz movimento. Nossa, é muita emoção depois de dois anos ver esse movimento aqui. Parabéns, APAS. Parabéns mesmo. Não é fácil depois de dois anos para a gente ver tudo isso. E as pessoas estavam carentes de se encontrar, de estar fisicamente junto. A gente percebe uma energia super legal. Parabéns. Amém.